Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD 2016. Esta lição chama-se edição com grips e, para não perder muito mais tempo com isto, esta questão dos grips é uma funcionalidade que nos permite fazer edição a objetos de um modo diferente daquele que já começámos, embora ainda um bocadinho superficialmente, daquele que já começámos a abordar com os comandos que temos disponíveis neste painel Modify. Eu vou criar aqui duas entidades, dois tipos de entidades simples. Vou criar aqui duas linhas e vou criar aqui também um círculo e é sobre estas entidades que vamos aplicar os nossos grips. Gostava de vos dar aqui uma pequena definição sobre o que são os grips, que basicamente são pequenos quadrados ou setas, consoante também as opções, que aparecem nos pontos-chave dos objetos quando estes são selecionados. E, como é o visto, é um modo bastante potente de fazer edição. Antes de vos mostrar o comando em concreto, gostava de vos mostrar o modo como podemos ligar ou desligar esta funcionalidade. O primeiro método tem a ver com a ida ao menu Options, em que tem que fazer clique com o botão direito do vosso rato, vão aqui a Options e depois o Tab Selection e tem aqui esta opção que diz Show Grips quando está ligada, quando tem a plicazinha fica ligada. Se eu clicar e fizer para limpar esta caixinha de escolha, pronto, ficará desligada. Eu vou deixar ligada, que é para vos mostrar como é que funciona. Temos depois aqui também a possibilidade de definir cores e o tamanho dos grips. Eu vou deixar isto por defeito. Não faz sentido, nem interessa muito aqui para o âmbito do curso, porque isto são detalhes cosméticos. Interessa-nos ver, acima de tudo, funcionalidade. Portanto, ok. Posso também ativar ou desativar este comando se eu escrever grips na minha linha de comandos. Enter e depois tenho aqui a possibilidade de introduzir, podem ver aqui na linha de comandos, Enter New Value for Grips, por defeito está 2. Existem três possibilidades, portanto, dar o valor 0 e o valor 0 corresponde ao desligar da funcionalidade. Ou podem dar os valores 1 ou 2. Existe uma ligeiríssima diferença entre o valor 1 e o valor 2. Tem a ver com um tipo de entidade também que ainda não falámos. Portanto, não vou mostrar-vos e perder muito tempo com isso aqui nesta lição. Veremos mais tarde esta pequena diferença. Para quem quiser trabalhar com esta funcionalidade e ativar através da linha de comandos, escolher 1 ou 2, à luz daquilo que acabei de dizer, é perfeitamente igual. Não tem diferença visível a salientar. Então, passando aqui aos nossos grips, para vos descreverem, em primeiro lugar, o processo normal de edição de uma entidade, onde posso, por exemplo, ir ao menu Modify, comando Move, portanto, vou ao comando, selecione a entidade e depois tenho que dar aqui, através de uma série de respostas, o ponto de início, o ponto de destino, portanto. É sequência normal, no caso deste comando Move, mas que se aplica também a outros comandos do painel. O grips é uma funcionalidade potente porque evita, é quase uma alternativa, um caminho alternativo para fazer edição, porque evita que nós vamos a qualquer comando. Quer dizer, sem ter nada ligado na nossa linha de comandos, basta clicar em cima de uma entidade e vocês veem logo aparecer estes pequenos quadrados azuis nos pontos notáveis das entidades. E, consoante, o ponto que nós clicamos vai ter uma resposta diferente por parte do AutoCAD. Por exemplo, se eu carregar num destes pontos finais da minha linha, é-me permitido mover, portanto, e alterar, quer o comprimento, quer os ângulos da linha, como posso, por exemplo, fazer um estiramento da linha segundo a direcção que estava definida. Portanto, o que eu bem entender. Se eu, em alternativa, clicar no grips que corresponde ao ponto médio da entidade, clico e posso fazer um move. Portanto, tem um comportamento completamente diferente. Por exemplo, posso trabalhar isto de outra maneira, que é selecionar as duas linhas. Tem um ponto de coincidência aqui neste pontinho. Portanto, embora esteja só um estado de um grip, está um sobreposto com o outro. Se eu clicar aqui, podem ver que eu consigo mover este ponto e estou, simultaneamente, a alterar ambas as entidades. Posso fazer ainda uma outra coisa com o meu grips, que é selecionar, selecionar. Agora, carregando, porque ainda não selecionei o meu grip para fazer edição, carregando a tecla de shift do vosso teclado, portanto, a tecla que tem a setinha para cima, clicar neste grip, neste grip e neste grip. E agora, se eu vier, por exemplo, aqui e selecionar este como o meu ponto de alteração, vocês veem que a reta do lado esquerdo está a alterar a sua forma, no comprimento e nos ângulos, e a reta que tem os grips a vermelho mantém a sua forma, quer comprimento, quer orientação no espaço. Portanto, é uma maneira também bastante potente de fazer edição a entidades. Isto é um comportamento que se nota nas linhas, mas temos outro tipo de possibilidade, tem a ver com os arcos ou com os círculos. Quando clico, vai-me novamente aparecer os pontos notáveis, e se eu clicar, por exemplo, no ponto centro, faz o equivalente, portanto, a uma translação, portanto, a mover a entidade de sítio, ou se eu clicar num destes pontinhos aqui, que no caso são os quadrantes e definem o valor de raio do centro até ao respectivo ponto, se eu clicar, altera-me o valor do raio. É outra possibilidade muito interessante para trabalhar com estes gripos. Existe ainda uma outra possibilidade que tem a ver com clicar em cima de uma linha, vou clicar a linha porque no círculo de facto não consigo mostrar, vou para cima deste, até vou usar este aqui de cima, vou para cima deste ponto aqui, ainda não cliquei, vou clicar para o escolher, e agora vou clicar com o botão do lado direito do rato, e vão aparecer várias opções onde eu posso usar, por exemplo, que era este que eu vos queria mostrar, mas há aqui outros disponíveis, o rotate, para usar aquele ponto como ponto de eixo e fazer a rotação. Gostaria de vos chamar a atenção, até porque também ainda não falámos nisso, estou a fazer estas, quer o comando move, quer estas rotações de forma perfeitamente aleatória, compreenderão que, iremos falar nisto muito brevemente neste curso, que, obviamente, estas edições de mover uma entidade de um sítio para o outro, ou alterar comprimentos, se não forem controladas, têm pouco valor prático no nosso dia-a-dia. Estou a fazer isto aqui nestes exemplos, apenas como uma forma didática de vos mostrar o modo de trabalhar com o programa. Iremos ver depois, com coordenadas e em ambiente controlado, de facto, quer rodar, ou esticar, ou mover, como fazê-lo de forma controlada, de um ponto para o outro, ou no valor que nós necessitamos. Fique bem claro este ponto, para não se pensar que tudo é feito de forma aleatória. Pronto, julgo que está tudo dito em relação aos gripes, com certeza que, à medida que formos avançando neste curso e formos falando de outro tipo de entidades, terá oportunidade também para ver outras formas mais potentes e diferentes também, para trabalhar com esta funcionalidade do AutoCAD. E aí E aí E aí E aí